Para quem já não tem mais espaço na sua biografia do Instagram, é muito simples, eu vou te explicar como é que você vai fazer para colocar o sim. Você vai vir aqui nessas três barras, vai clicar nela, vai até configurações e vai vir em conta. Entrou em conta, você vai descer a aba e vai aparecer um ícone aqui embaixo dizendo o seguinte, mudar para conta comercial. Aí você clica, no caso, esse perfil já está na conta comercial, quando você colocar, vai atualizar, você vai vir até editar perfil, clica em editar perfil, você desce um pouco e vai até opções de contato. Clicou em opção de contato, vai aparecer aqui embaixo o CEP, esse ícone de localização. Aqui vai estar escrito CEP, é onde você vai colocar a sigla da comunidade. Aí vai aparecer três aqui, no caso o endereço, a sua localização da sua cidade e o CEP. Vai ser no terceiro que você vai colocar a sigla, que vai dar para você colocar qualquer palavra que você quiser. Mas só você conseguir salvar, você terá que colocar a cidade e depois o CEP aqui embaixo. Agora pronto, é só salvar e clicar em pontões de ações, vai estar aparecendo um exibir rota de categoria, exibir informação de contato. O certo é exibir informação de contato, só você ter ativado, você vai salvar tudo. E pronto, já vai estar disponível para todos os públicos que visualizarem o seu perfil. É o seguinte, eu vou deixar o link nas minhas redes sociais aqui no descrição do vídeo, com o link do grupo onde você está participando da nossa comunidade de engajamento do Instagram. E se você gostou do vídeo, já deixa bastante like, se inscreve no canal, aperta a sininho de notificação. Coloca aí nos comentários qual o próximo conteúdo que você quer que eu tenha aqui para o canal. Então até o próximo vídeo e fui!